E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição. E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos à quinta noite de Five Nights at Freddy's. Sim, o telefone está tocando, a gente sabe quem tá lá no telefone é o Fred, ó. Haha! Galera, essa noite beira o impossível, todo mundo já me falou, porém eu já peguei algumas dicas, então eu sei como agir, né? É uma luz, outra luz, outra luz, outra luz. Sempre que eu for olhar pra câmera eu tenho que fechar isso aqui, abrir, olhar, voltar, mexer, beleza? Esse é o processo, pessoal. Parece que se eu fizer isso aqui não tem erro, tá? Essa dica aqui eu não peguei de vocês dessa vez, porque eu tô gravando esse vídeo antes do último vídeo do outro vídeo que vocês assistiram antes desse. ir pro ar. Então, o esquema é só ficar ligeiro na luz, como sempre. Foi assim que a gente chegou na quarta noite, só tem esse detalhe que quando for olhar pra câmera tem que fechar essa porta, porque a chance é que o Fred venha. A parede de couve tá fechada ainda, então estamos tranquilos, já tem um minuto de partida, já estamos aí à meia-noite, não, ainda não deu uma hora da manhã, né? Tem que ficar de olho na energia, a energia acaba mais rápido agora. Ahn, opa. Peraí, eu tenho que fechar a porta aqui, abrir a câmera, a raposa apareceu, nada aqui, abre a porta, demorei pra abrir a porta. Não pode fazer isso, senão eu vou ficar sem energia, né, galera? É o final, pessoal! É o último mapa! Vai ser a etapa mais difícil desse desafio. A tendência é que a coisa... Ah, eu fiz errado. Nossa, não pode, não pode fazer isso que eu fiz, eu não posso olhar a câmera sem fechar a porta, mas se fizer isso é suicídio, mano. Fez isso, o Fred aparece que nem louco aqui no bagulho. Caralho, é só esperar agora o ataque dos bichos, né? Então, porta, câmera, ok, abre a porta. Tranquilo, pessoal, tranquilamente! Estamos indo muito bem a princípio, velho, eu acho que já chegou uma hora da manhã da noite e cinco, já é um avanço, né? Já estamos aí indo bem. Espera aí, liga a luz, nada, fecha a porta, camerinha, a raposa deu um passeio... Ai, filha da puta, caralho! Abre essa porta aqui, nada nela, beleza, e aqui o coelho tá ali ainda. Nossa, que susto da porra, moleque, louco! A gente vai terminar Five Nights at Freddy's, pessoal, essa é a meta da vida, né? Riu, fechou a porta, raposa ali paradinha. Abre a porta, luz, 70% em uma hora. A conta já não bate, velho. A conta matemática já não bate, já vai dar ruim. Puta, fiz cagado, olhei a câmera sem fechar a porta. Nossa senhora! A chance de dar uma merda quando eu fizer isso é muito alta, mano. Beleza, né, pessoal? Então, como eu falei pra vocês, galera, eu peguei as dicas aí de uns gringos. Caralho, eu tô tenso pra cacete, velho, eu tô tenso pra cacete. Eu sinto que a qualquer momento eu vou ser atacado, mano. Vamos lá, vocês aí na torcida pra eu perder. Eu na tentativa de ganhar. Puta, vai vir. Tchau, trouxa. Beleza. Beleza, tamo tranquilo. Filho da puta. Tá, o coelho hoje tá atiçado. O coelho tá com fogo no cu, moleque. Tá com fogo, tá com uma cenoura enfiada no rabo esse coelho, filha da puta. Tá, vamos lá. Fecha a porta. Opa, ele tá vindo de novo. Beleza, fechou a raposa ali. Tranquilo, gastei energia que só a porra, 50% e não foi metade da noite ainda. Vai dar ruim, vai dar ruim. Mas pelo menos a gente sabe que a raposa agora voltou, certo? Se eu for aqui na parede de coelho, ela tá ali de boa. Beleza. A gente tem que ficar de olho. Aparentemente o pinto e o coelho não são um perigo pra gente, certo? A raposa veio agora, então ela vai demorar um pouco pra voltar. Beleza. Caraca, moleque. Tamo estourando no norte, tamo estourando no norte. Deixa eu fechar aqui um pouquinho essa porta. Olhar ali, a raposa tá de boa. Ai, caralho. Que susto da porra, mano. Tá, vamos deixar isso aqui fechado por enquanto, já que o pinto tá ali me olhando. Saiu, a gente vai, abre. Beleza, 3 horas da manhã. Tudo indo muito certo por enquanto. O Fred vai ficar maluco a hora que ele vê que a gente tá ganhando, mano. Beleza, a raposa tá quietinha ali na dela. Mano, é a primeira vez que eu tô jogando a quinta-noite, hein? Raposa tá se mexendo de... Ai, meu Deus do céu. Ela veio pra mais um ataque, né? Tranquilo. Sai da lhe pinto. A gente não pode deixar de piscar a luz aqui o tempo inteiro, porque senão eles começam a bichar a minha luz. Vamos fechar a porta e olhar a raposa. Beleza, tá de boa ali. Moleque! Moleque! Vai virar 4 horas da manhã, mano. 35% de energia. Eu acho que não vai dar, não. Acho que eu tô gastando muita energia. A técnica é boa, né? Mas eu acho que eu tô sendo lento pra fazer ela. Tem que ser um pouquinho mais ligeiro. Eu tô meio com o Moscano. Beleza. Tudo funcionando tranquilamente. Porta fechada. Raposa tranquila. Fecha a porta. Abre a porta. Luz de um lado. Luz do outro. Vamos lá. Uma fatiada nas luzes. Agora que a maneira de economizar energia é essa, né? Não pode... Ai, filha da puta. Não pode deixar de piscar as luzes, mano. Então eu vou ir pro outro lado. Piscar essa. O coelho tá ali ainda. Puta merda. Ele precisa ir embora, senão minha bateria vai acabar. Beleza. Foi embora. Tranquilo. 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 Tamo indo bem, molecada. Tamo indo bem, molecada. Tá tranquilo. Fecha essa porta. Feito. Fudeu. 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 2A. Apareceu. Socorro. Abri a porta. Beleza. Pode abrir essa aqui também. Beleza. 13% 4 horas da manhã não vai dar. Não vai dar. A conta da bateria não bate. Puta merda. Não vai dar. 11%. Puta. Não vai dar. Só se agora eu ficar só na luz. E arriscar não olhar a raposa. Mas não dá. Eu preciso dar pelo menos uma olhada na raposa. Eu preciso arriscar olhar a raposa. Tá. A raposa tá de volta ali. Beleza. 8% de bateria. Não vai dar, velho. Puta merda. Mas a gente foi muito bem, mano. A gente chegou nas 4 horas da manhã. Quase 5. Vai dar pra chegar nas 5. Mas aí das 5 pra 6 eu não vou ter energia. E a hora que o Freddy vai atacar, eu vou ser atacado, né? Vai acabar a luz. Ai, que pena, velho. Que pena, velho. A gente chegou... A gente foi muito bem, mano. Eu vou ter que calcular cada segundinho aqui. Qualquer erro que eu possa ter cometido. Mas provavelmente foi nessa hora de sair da câmera e abrir a porta, né? A raposa não precisa esperar lá dar os 3 socos. Vai acabar a luz. Vai acabar a luz. Ai, ai. Esqueci de desligar. Ai, que droga. Ai, agora que vai acabar. Filho da puta. Tá. Já era. 0%. Ferrou. Ai, tocou a musiquinha. Já era. Oi, Freddy. Ai, eu não vou me assustar porque já acabou, pessoal. Fomos muito bem. Estamos terminando. A gente aprendeu o método, como é que é que termina. Eu espero vocês no próximo episódio de Five Nights at Freddy's. Espero eu ser o último episódio. Porque a gente está jogando uma nem assustada dessa vez. Pessoal, muito obrigado por ter deixado o vídeo até aqui. Muito obrigado por estarem acompanhando essa série de Five Nights at Freddy's. Estamos a caminho do final e da fase secreta. É isso aí. Muito obrigado. Um abraço do Patife. Até a próxima e valeu.